Música A torcida do HaberID O Brasil O THEM A OAD O DEGAR O pallor pois tem poder é campo grande A legislação tem que vir aí se tem, né, precisa da turma em dia, né? O IPAMA liberou isso aí, o IPAMA está registrado, o IPAMA vai pegar a moeda, tem que ter registro criado. Muito bem, é isso, é isso aí, pico. Não quero. Os motores vão ser ligados, uma puxada que vale vaga na final, mas com gostinho, já de final de Armagedon. 2V8, 4x4, com blower, para fazer a puxada. 1V8, 5x4, com blower, para fazer a puxada. 1V8, 5x4, com blower, para fazer a puxada. 4x4, com blower, para fazer a puxada. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comemora, comemora, 43 da final novamente. Espetacular a puxada dos dois pilotos. Faz a festa, faz a festa, faz a festa, torcida da 43. Novamente em mais uma final de semana. 3 milésimos de segundo a diferença entre os dois pilotos. Vamos lá. 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 Vamos lá.